Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Falei pra vocês, tava dizendo, mano, tipo, São Paulo, que é perto do Rio, Minas, que é perto do Rio, Sudeste, região Sudeste, tá ligado, Espírito Santo? Eu só vou de carro, onde dá pra ir de carro, eu vou de carro, tá ligado? Sério, mano? Sua equipe deve me amar É, mano, tipo, é aquela conta que eu faço, da casa até o aeroporto, uma hora, do aeroporto esperando, uma hora Aí entrou no avião, mais meia hora pra começar a subir, aí subiu mais uma hora Aí pra desembarcar, mais meia hora, aí do lugar, do aeroporto pro lugar, mais uma hora, vai dar cinco, seis horas Melhor ir no carro, que se o piloto do avião fizer merda, tu não vai, pô, qual é o piloto? Vai na moral Na van não, tu já fala, qual é a maior, tá fazendo merda aí, vai na moral, vai devagar Mas não sei o que, surula também, surula e maior, meus dois pilotos, dois malucos, tá ligado? Mas dá pra controlar Entendi, é, essa matemática que você fez, você consegue convencer a sua equipe E não morre É, é verdade Tá ligado? Que aí a gente falou Eu sou do time dele, mano É, mano Eu tenho muito medo também Mano, olha só Mas seis horas, velho Mas o meu medo eu acho que não é tanto assim Eu vou estar sempre apreensivo, assim, eu vou estar sempre ligado É, não, tipo Mas o primeiro voo eu chorei O meu eu prefiro evitar, tá ligado? Eu viajava tudo É sério? Eu viajava tudo, mas se eu puder evitar eu evito Se não puder evitar, eu vou do jeito que tem que ser Pô, eu vou aqui, filha É, mete essa pra ficar protegidão Eu não tenho medo Sempre quando eu entro, mano Eu mando no grupo da família Amo vocês até daqui a pouco Tá ligado? É, eu vou voltar Se eu morrer, tá ali, eu amo vocês Até daqui a pouco é pra reforçar que eu vou voltar Caralho, então você tem muito medo Pra ficar mandando mensagem Tipo, mano, família Não, só na família, só na família Mas sabia que eu pensei isso também? Às vezes Você chorou na primeira Na primeira vez que eu vou Eu chorei Mas chorou como? De chorar Não, eu chorei tipo assim Você tá assim olhando Aí você Caralho Aí desce um lágrima Assim, aí chora, né? Mas não foi tipo De desespero, sabe? Mano Você grandão assim Porco, velho Chorando Eu acho que eu tinha uns 19 Se eu tivesse zolado Eu ia rir demais Mano Castelho e Rio Foi o primeiro voo Foi com ele Teve uma vez que eu Tipo, fiquei quase 21 horas Andando de carro, tá ligado? Por causa disso Não direto Foi assim Até uma vez que eu vim aqui Gravar o Cypher Marginais Que era com o Costa Gold O Orochi E o Felp Aí já é A gente veio de vão pra cá Aí foram 7 horas, tá ligado? Certo Aí a gente parou lá no estúdio e tal Tá escrevendo, não sei o que Eu fiz uma rima lá Aí eu fui pesquisar Era um filme, tá ligado? Fui pesquisar se realmente era isso Eu pensei que era um filme de tiro Pra não sei o que Era até Mad Dog Algum bagulho que rimava com Mad Dog Aí eu fui lá botar no Google Pra ver se realmente Se tratava de um filme de tiro Que eu tava pensando que era isso E aí, mano O bagulho Quando eu botei lá E tava lá sinopse É, investigação sobre um acidente de avião Que ocorreu no dia tal E era tipo, o dia seguinte Nossa Porque aí tinha voo Aí eu falei Tá maluco? Já comecei a pegar o celular desesperado Tipo, era o mesmo dia e o mesmo mês Era outubro, tá ligado? Um dia de outubro E aí eu mandei Coé, rapaziada Já vi aí, ó Não vou poder ir de avião Pra não sei o que Vem em uma van E aí já ficou geral Nesse pensamento aí Porra, corre a época Vai fuder geral, mano Vai geral Aí eu expliquei por quê Falei, ó Pesquisei isso aqui da rima Que é geral Não, não, não Vamos ver aí Vamos ver a van aí Geral também trancou Acredito, né? É, tá ligado? Aí foi Tá, sete chegando em São Paulo Aí mais sete de São Paulo Até o Rio Pra encontrar geral E sete do Rio Até Minas Que é onde eu ia fazer o show Tá ligado? Nossa, que rolê Mas eu fico assim também Por exemplo Eu tô no avião Mas essa eu duvido Que alguém vai fazer ao contrário Pesquisar lá a rima O dia do voo Que caiu Que morreu geral Era no dia do Que eu tava Que é o próximo Dia do voo Não, tá maluco? E você também não vou, não Eu também Mas sabe por quê? De filme Eu mando a mensagem Tipo assim Tô conversando com a Rafa Eu mando a mensagem Vou decolar aqui Tamo junto Eu nunca vou mandar Uma mensagem que tipo assim Ele sabia que ia morrer Sabe tipo É Eu te amo, tá? Fica com Deus Nunca deixa um bagulho Que parece uma despedida Sempre que nem ele Tipo Já já a gente se fala É Tipo Até daqui a pouco Até daqui a pouco Nunca falha Mas por Rio Pra São Paulo É rapidão De avião Então Mas e essa conta Uma hora até o aeroporto Chegou no aeroporto Meia hora de embarque Chegou dentro do avião Meia hora até o avião sair Chegou até o avião sair Uma hora pra chegar aqui Uma hora pra chegar aqui Uma hora até o lugar Não Meia hora pra sair do avião E uma hora até o lugar Vai dar as cinco, seis horas Vocês estão de acordo Com essa matemática dele? Olha lá Uma maneira porrada Até com o ônibus